O deputado Atla Lira, do nosso querido Piauí. PSB Piauí. 3 minutos. Senhor presidente, senhores parlamentares, meu caro presidente Adil Benz, meu companheiro de longa jornada aqui na Câmara, eu hoje estou aqui nesta fala, sobretudo, para levantar um questionamento sobre o ensino à distância no Brasil. O ensino à distância é uma alternativa da modalidade presencial do ensino superior. Ele decorre, sobretudo, das mudanças da tecnologia, sobretudo, a informática, mas ele está sendo utilizado no Brasil de forma distorcida. O governo federal, sobretudo o Ministério da Educação, utilizou nesses últimos anos o ensino à distância para ampliar a estatística de atendimento do ensino superior, com o propósito de cumprir as metas do Plano Nacional de Educação. Eu já chamei atenção na Comissão de Educação e, através da Comissão, junto ao Ministério da Educação, para que o novo ministro faça uma revisão sobre os parâmetros do ensino à distância para que ele seja oferecido dentro do rigor de qualidade. A exemplo da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a exemplo da Universidade Federal Fluminense, da sua terra, Santa Catarina, que tem um curso de engenharia à distância, da Universidade de São Carlos, que tem parâmetros, indicadores adequados de acompanhamento e validação desses estudos, e não utilizar aleatoriamente tecnologias sem o rigor acadêmico. Hoje, ao lado de cada escola de ensino presencial, tem sempre um polo de ensino à distância de qualidade de escutivo. É por isso que a gente solicita ao Ministério da Educação, sobretudo a Comissão de Educação da Câmara, para que a gente debata na audiência pública que nós pedimos para analisar a resolução do Conselho Nacional de Educação e as normativas do Ministério da Educação, que permitem que haja uma expansão desordenada sem qualidade de ensino. Então, nesse sentido, é que nós estamos aqui chamando a atenção para a necessidade de nós discutirmos e criar normativas que possam dar ao ensino à distância um rigor qualitativo do ponto de vista acadêmico e que seja uma alternativa dentro da escola de ensino presencial e não precisa passar por uma autorização demorada do Ministério da Educação que não tem condições nem capacidade de supervisionar essa quantidade de unidades de ensino à distância que foram implantadas no Brasil.